Bandelei Alves, na pegada do forró CDs autorizados, a potenciária é aqui Aqui remexe, você é tudo que eu quero Agora vem no mexe-mexe, seu corpinho pelo Com suas mãozinhas pra cima, é pura tentação Tá com jeitinho rebolando até o chão Com suas carinhas é sanhadinha, é boa com vontade Você já é sanhadinha, me tô falando a verdade Vem e fica perto do chameco, eu não vou te dar sossego enquanto você ficar Vem ficar junto da galera, que a galera te espera para junto chamegar Vem e fica perto do chameco, eu não vou te dar sossego enquanto você ficar Vem ficar junto da galera, que a galera te espera para junto chamegar CDs autorizados, a potência é aqui Dourinha que remexe, você é tudo que eu quero Agora vem no mexe-mexe, seu corpinho pelo Com suas mãozinhas pra cima, é pura tentação Tá com jeitinho rebolando até o chão Vem com as carinhas é sanhadinha, é boa com vontade Você já é sanhadinha, me tô falando a verdade Vem e fica perto do chameco, eu não vou te dar sossego enquanto você ficar Vem ficar junto da galera, que a galera te espera para junto chamegar Vem e fica perto do chameco, eu não vou te dar sossego enquanto você ficar Vem ficar junto da galera, que a galera te espera para junto chamegar Bande Rei Alves Na pegada do forró Essa quero mandar para um grande amigo Paulinho, outras graus Se desautorizados, a potência é aqui Se você quiser voltar Basta ligar Quem sabe Eu te atenderei Mas eu sempre falei Que te amava Me perdoa se eu te magoei Nesse mundo não é só eu que errei Me perdoa Me perdoa Baby, o que você tem? Eu te chamo, mas você não vem Oh baby Oh baby Baby, eu só sei te amar Eu só vivo a te procurar Oh baby Oh baby Como eu te amo Se você quiser voltar Basta ligar Basta ligar Quem sabe Eu te atenderei Eu te atenderei Eu te atenderei Eu te chamo, mas você não vem Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Baby, eu só sei te amar Eu só vivo a te procurar Oh baby Oh baby E como eu te amo CD's autorizados A potência é aqui E essa eu vou chamar meu tecladista Vander Lee pra cantar com nós Chega mais, Vander Lee Valeu parceiro É isso aí Tamo junto Vander Lee Alves Na pegada do forró Já não posso viver sem você Você mora no meu coração A sua ausência me comove Me faz andar na contramão O que era certo já não é direito Estou perdido, estou sem direção Você fez amor comigo Foi maravilhoso Prometeu voltar me amar Eu te esperei de novo Você não veio Que decepção Onde estou que eu não perco o sentido Você falou que vinha e furou comigo Me deixou com a fantasia Comprei flores e bombons e um bom E festei o nosso quarto e fiquei sozinho Foi muita covardia Vem, dessa vez vem pra não mais voltar Eu preciso pra sempre te amar Traz as coisas, vem pra morar Vem, seu casamento já não anda bem Diz pra ele que tem alguém Que te ama E você ama também CD's autorizados A potência é aqui Já não posso viver sem você Você mora no meu coração A sua audiência me comove Me faz andar na contramão O que era certo já não é direito Estou perdido, estou sem direção Você fez amor comigo Foi maravilhoso Prometeu voltar me amar Eu te esperei de novo Você não veio Que decepção Onde estou que eu não perco o sentido Você falou que vinha e furou comigo Me deixou com a fantasia Comprei flores e bombons Comprei flores e bombons E um bom brim E festei o nosso quarto E fiquei sozinho Muita covardia Vem, dessa vez vem pra não mais voltar Eu preciso pra sempre te amar Traz as coisas, vem pra morar Vem, seu casamento já não anda bem Diz pra ele que tenho alguém Que te amar E você ama também CDs autorizados A potência é aqui Bambi Layout Na pegada do forró CDs autorizados A potência é aqui Outra vez De frente ao espelho Com olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 a dor desse amor Esse amor bandido E que ela me deixou Só ela foi embora E saudade ficou Tô aqui outra vez De frente ao espelho De frente ao espelho Com olhos vermelhos Eu choro, 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 choro De tanto chorar Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Por isso que eu vivo Bebendo e chorando por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido E que ela me deixou Só ela foi embora E saudade ficou Música Música Vanderlei Alves, na pegada do forró Eu ouvi dizer que você quer um pouco de atenção Acho que eu posso fazer muito mais pro seu coração Quero te ensinar a vencer, vou ter medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos, pode arrancar a sua vida Se nunca quis entregar, não aprendeu a sonhar Te ensinarei Se só conheceu a dor e não provou o amor Te ensinarei Milhões de beijos, abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Onde você sempre quis Você vai ver Vai conhecer A beleza de um grande amor Eu ia dizer que você quer um pouco de atenção Acho que eu posso fazer muito mais pro seu coração Quero te ensinar a vencer, vou ter medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos, pode arrancar a sua vida Se nunca quis entregar, não aprendeu a sonhar Te ensinarei Se só conheceu a dor e não provou o amor Te ensinarei Milhões de beijos, abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Onde você sempre quis Você vai ver Vai conhecer A beleza de um grande amor A beleza de um grande amor Anderley Alves, na pegada do forró Andei seguindo o seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis curtir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis curtir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho Na pegada do forró Olha o padrão de elegância Dessa novinha Sou da patricinha Dançando a pesadinha Ela tá roubando a cena Olha essa novinha Montando um motorzinho Ela fez a lei a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que eu fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que eu fiquei com você Confere o meu story, baby Eu já postei e marquei você Confere aí o meu espantamor O nosso segredinho acabou Confere o meu story, baby Eu já postei e marquei você Confere aí o meu espantamor O nosso segredinho acabou Olha o padrão de elegância Dessa novinha Sou da patricinha Dançando a pesadinha Ela tá roubando a cena Olha essa novinha Montando um motorzinho Ela fez a lei a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que eu fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que eu fiquei com você Confere o meu story, baby Eu já postei e marquei você Confere aí o meu espantamor O nosso segredinho acabou Confere o meu story, baby Eu já postei e marquei você Confere aí o meu espantamor O nosso segredinho acabou Confere o meu story, baby Eu já postei e marquei você Confere aí o meu espantamor O nosso segredinho acabou Anderley Nauros Na pegada do forró Já cansei de ver o meu coração Só sofrer, só chorar, só amar Se um dia chegar Te maltratar, só amar Te maltratar, que só despreza Por isso que eu te peço Vira pedra, vira pedra coração Aprenda a não gostar De ninguém, de ninguém Quem te faz chorar, te maltratar Quem só despreza Por isso que eu te peço Vira pedra, vira pedra Aprenda a não gostar Aprenda a não gostar Aprenda a não gostar De ninguém, de ninguém Quem te faz chorar, que só despreza Por isso que eu te peço Vira pedra, vira pedra coração Aprenda a não gostar De ninguém, de ninguém Quem te faz chorar, te maltratar Quem só despreza Por isso que eu te peço Vira pedra Vira pedra Vanderlei Alves Na pegada do forró Menina de short curtinho Cabelos anulados na onda do mar Louca, patricinha, nariz empinado Insisto que ela vai no rosto lá No baile ela desce até o chão Tomando birinante, whisky, red Tipo, rapaziada tá na pista Tá de olho nela E eu na fila quero ser mais um E quando o chefe tá no seu ouvido Você vai ficar comigo Vou beijar na boca Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Fazendo por zoe Menina, se eu te pego De jeito, você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso E sabe o novo lance pode acontecer E quando o chefe tá no seu imbigo E quando o chefe tá no seu ouvido Você vai ficar comigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Menina, se eu te pego De jeito, você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso Sabe o novo lance pode acontecer Menina de shorts curtinho Cabelos anulados, não dá do mar Louca, patricinha, nariz empinado Insisto que ela vai no louco ainda No baile ela desce até o chão Toma no birinante, o isque é de burro Rapaziada tá na pista, tá de olho nela E eu na fila quero ser mais um E quando o chefe tá no seu ouvido Você vai ficar comigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Fazendo por zoe Menina, se eu te pego De jeito, você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso E sabe o novo lance pode acontecer E quando o chefe tá no seu ouvido Você vai ficar comigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Menina, se eu te pego De jeito, você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso E sabe o novo lance pode acontecer E sabe o novo lance pode acontecer Na pegada do forró Eu trocaria errado com você Se for pra ficar com você Te juro eu não ligaria O que os outros vão dizer Eu trocaria um monte de milhões de carros E até mansões E ao seu lado viveria O importante é estar com você Me diz que graça teria O rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida que mata minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só bota a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só bota a gente querer Aí vai ser só eu e você Eu trocaria errado com você Se for pra ficar com você Te juro eu não ligaria O que os outros vão dizer Eu trocaria um monte de milhões de carros E até mansões E ao seu lado viveria O importante é estar com você Me diz que graça teria O rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só bota a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só bota a gente querer Aí vai ser só eu e você Aí vai ser só eu e você E aí 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 E aí